Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Cumprimento o vice-governador do Estado de Minas Gerais e ex-ministro da Agricultura, meu colega Antônio Andrade, também o prefeito da cidade de Uberaba, Paulo Piau, e em seu nome eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Também o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, o doutor Arnaldo Borges, também a sua esposa, dona Iara, e também já aproveito e agradecer todas as homenagens e as palavras aqui a mim dirigidas. Também os deputados federais aqui presentes, deputado Odelmo Carneiro Leão, também o deputado Aelton Freitas, eu não vi o Aelton aqui, mas também o deputado Marcos Montes, que está aqui conosco, deputado Domingos Sávio, e também quero comentar os deputados estaduais e os deputados, melhor dizendo, os vereadores aqui presentes também. Também quero fazer uma saudação especial ao ministro de Energia da China, da Índia, melhor dizendo, que está aqui conosco, o senhor Hid, que a Índia é um grande parceiro comercial brasileiro e está fazendo uma visita a essa exposição. Também o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Abastecimento de Minas, o Pedro Leitão, ao secretário de Relações Internacionais, lá do MAPO, o Dilson Ribeiro, que tem sido meu braço direito nessas negociações do mundo afora, e também nas explicações que tivemos que dar há poucos dias atrás. Também quero comentar o doutor Fernando Penteado, que é um empresário de reconhecimento nacional, tive a oportunidade de recebê-lo numa fazenda em Mato Grosso, há muitos anos atrás, quando ele por aqui andava com o doutor Norman Bloom, que recebeu um prêmio internacional por ter mudado, foi prêmio Nobel por ter mudado a forma de produzir alimentos no mundo. Também o nosso presidente da Embrapa, o doutor Maurício Lopes, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, meu amigo João Martins, também o presidente da Emater de Minas Gerais, Glênio Martins, presidente da Epamig, o Rui Weneck, presidente da Asbraer, o Argileu Martins, ao vice-presidente do Banco do Brasil do Agronegócios, o Tarciso Ubner, que está conosco, também presidente da Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil, o Adriano, também cumprimentar a reitora da Universidade do Triângulo Mineiro, a professora doutora Ana Lúcia de Assis Simões, e por último, e não menos importante, cumprimentar os nossos agricultores, pecuaristas, expositores e todos aqueles que estão nessa solenidade de abertura. Eu, inicialmente, trago aos senhores o meu... Aliás, trago aos senhores o abraço do presidente da República, doutor Michel Temer. Ele estava programado para vir nesse evento, e ontem, na parte da tarde, ele me comunicou que não poderia estar aqui, em função de outros compromissos, mas me pediu para transmitir aos senhores, ao senhor prefeito, ao presidente da ABCZ, e todos aqueles que aqui estão, o seu respeito pela pecuária, o seu reconhecimento pela importância que essa exposição tem para todos nós, pecuaristas. Portanto, ele está empenhado em ajudar a agricultura, empenhar a pecuária, e, mais precisamente, nesses últimos dias, o presidente tem trabalhado, se debruçado, e o Marcos Montes tem acompanhado essa luta sobre a questão do fundo rural. Quer dizer, não há, por parte do presidente da República, uma resistência em buscar uma alternativa para o problema que foi criado há poucos dias atrás, quando da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a cobrança, a volta à cobrança, de um imposto sobre os produtores rurais. Esse é um assunto que os parlamentares todos estão acompanhando, nós temos aqui vários, como o Domingos, como o Delmo também, que estão, para passo, para e passo, acompanhando e tentando resolver. Para aqueles produtores que fizeram os recolhimentos, que não usaram de liminar, para eles está tudo bem. Para aqueles produtores que usaram de liminar e depositaram na Justiça, também está tudo bem, porque é natural que se tire o dinheiro que está em uma conta vinculada à Justiça e traga para o governo. Agora, o grande problema que nós temos, e é sobre isso que tem que se debruçar, foram aqueles produtores que obtiveram liminares, não recolheram, e aqueles produtores que nem liminares tinham e não recorreram. E eu digo isso, não é para beneficiar aqueles que não quiseram pagar o imposto ou que discutiram o imposto. A verdade é que essa situação traz um problema muito, muitíssimo sério para a atividade agrícola. Se nós formos olhar que, nos últimos cinco anos, pode ser cobrado esse imposto, e alguns discutem que, por não ser um imposto, por ser uma contribuição, a receita e o governo poderiam ir além dos cinco anos para buscar essa cobrança, nós podemos fazer algumas contas muito simples para ver a gravidade que é esse assunto. Se você não recolheu nada nos últimos cinco anos e tiver que recolher com multa de 70% ou de 100%, acumulado o que você não pagou, mais juros, nós vamos estar falando, Paulo Piau, alguma coisa entre 20% e 25% do faturamento bruto de um ano de um produtor, não é, João Martins? Para pagamento das dívidas que ele tem com o governo, isso se for cinco anos. É óbvio, é natural, que produtor nenhum tem guardado uma safra em casa, ou 30%, 20% do que ele produz para fazer frente ao pagamento à vista para o governo. Bem, se nós politicamente não buscarmos uma alternativa, nós vamos quebrar esses agricultores. Eles não terão a oportunidade de estar produzindo num futuro, porque ficam negativados, ficam com problemas, não acessam a bancos, não acessam a nada, e simplesmente tem que sair da atividade. E aí que eu acho que é o grande capital que nós não podemos perder, é o produtor rural. Quer seja ele pecuarista, quer seja ele agricultor, um produtor rural é muito mais, é muito mais do que alguém que saiu da escola com curso de veterinária, agronomia, ou alguma coisa parecida. É muito mais. A bagagem que nós trouxemos, a bagagem que nós temos, o conhecimento ao longo das décadas, e aqui 83 anos de exposição, quer dizer, tudo isso está na cabeça de um produtor rural, e retirar ele do mercado, por uma questão jurídica, é um prejuízo muito grande para o Brasil. É um prejuízo muito grande para o Brasil. E justifico, e justifico isso dizendo o seguinte, muitos daqui conhecem outras partes do mundo que não o Brasil. Outros países, outros continentes, outras terras, tão boas ou melhores que as do Brasil. A África, por exemplo, a África é um grande potencial, mas a África não tem o que o Brasil tem. Os senhores agricultores, os senhores pecuaristas, aqueles que se dedicam no campo pelo conhecimento que acabei de dizer aqui. Então, o Brasil é um país forte na agricultura, na pecuária, pelos seus produtores, pelo conhecimento, pela Embrapa, que há 44 anos, quando foi fundada, mandou dezenas e até acima de mil pessoas, 1.300 pessoas, foram para fora do Brasil estudar e voltaram aqui para começar a construir alguma coisa que nós não tínhamos, como a África não tem hoje. conhecimento e gente, tecnologia e inovação. Bem, chegamos então no momento em que o Brasil hoje já é reconhecido como um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que tem um potencial gigante pela frente. E muitos dos nossos concorrentes, mundo afora, acham que nós somos grandes concorrentes deles e que oferecemos alguns perigos pela quantidade de terras que o Brasil tem para explorar. Se for olhar por esse aspecto, realmente coloquem as suas barbas de molho, porque o Brasil tem muita terra disponível, o Brasil tem 61% do território dele ainda não explorado, ainda na forma original, quando o Cabral chegou aqui em 1.500. E essa é uma área de preservação que nós não estamos discutindo. Nós não estamos propondo produzir sobre ela. Eu só estou dando um dado do potencial de terras que o Brasil tem para poder fazer lá na frente o que ele quiser, através da sua soberania. Mas é importante dizer que, nesse momento, nós temos o maior rebanho bovino do mundo, nós somos grandes exportadores de alimentos e ocupamos uma parte do nosso território. 19,7% do território brasileiro está dedicado às atividades da pecuária no Brasil inteiro. Não tem um município no Brasil, não tem um lugar no Brasil que não tenha um boi, que não tenha uma vaca, que não tenha um pecuarista. E utilizamos 8% do território brasileiro. Esse, acho que é o maior número, é o número que a gente tem que carregar e sempre dizer, o Brasil usa 8% do seu território para fazer agricultura, agricultura de plantio, colheita, quer seja café, cana-de-açúcar, soja, milho, algodão e florestas plantadas. Então, vejam bem, em apenas 8% desse território, nós fizemos tudo isso. E podemos dizer, podemos dizer com toda tranquilidade, não há nenhum país no mundo, nenhum país no mundo, isso com toda tranquilidade, e vocês podem defender, que faça a agricultura e a pecuária tão sustentável como o Brasil faz. Não tem nenhum. Porque se nós temos 61% de território preservado, as nossas legislações nos obrigam, aqui nessa região, a deixar 20% de cada propriedade sem a utilização. Ali na Amazônia, na Amazônia brasileira, que é 61% do território, também, coincidentemente, também ali nós somos obrigados a deixar 80% do nosso território sem utilização. Não podemos utilizar as beiras de rios, temos que deixar 30 metros, 60 metros. Quer dizer, qual é o país que tem essa legislação e essa obrigação? E, às vezes, prefeito, governador, meus amigos que estão aqui, em muitas oportunidades, a gente ouve pela TV e fala assim, ah, equivalente a tantos campos de futebol, queimou tantos campos de futebol. As pessoas, os urbanos, nós não temos muita dimensão de saber se esse território, esse terreno que está aqui é 10 mil metros quadrados, é um hectare, o que ele é, a gente não tem muita noção. Mas, quando nós mudamos um pouco o enfoque para dizer um pouco dessa questão da relação ambiental do Brasil com a produção agrícola, eu costumo dizer sempre o seguinte, eu estou em um hotel fazendo uma palestra e digo aos que estão lá comigo, eu falo assim, imagina que esse hotel tenha 100 apartamentos. 100 apartamentos. E, chegando um belo dia, vem uma legislação ou do Paulo Piau, ou do Toninho, ou do Temer, diz o seguinte, agora vocês fechem 80% desses apartamentos, só pode utilizar 20% e todas as despesas dos 100% você vai ter que tirar sobre os 20%. Quer dizer, olha o quanto é difícil para um produtor rural manter a sua propriedade sem utilizar, e aí vem 80%, vem o 35% do Cerrado e o 20% aqui. Esse é um custo, esse é um custo para o produtor e é um custo para o Brasil. O Brasil deixa de utilizar milhares e milhares e milhões de hectares de terras bem posicionados, em cima de logística pronta, com ferrovia, com energia, com hospital, com telefonia, com ferrovia, às vezes hidrovia, nós deixamos de utilizar em nome do meio ambiente e da preservação que a nossa legislação nos impõe e nós fizemos e não estamos aqui reclamando. Eu estou aqui constatando, eu estou aqui mostrando para dizer que os pecuaristas brasileiros, os agricultores brasileiros, fazem algo muito mais que produzir alimentos. Fazem uma preservação que nenhum outro lugar do mundo faz e eu gostaria muito e tenho defendido isso junto dos BRICS, que é a nossa união junto com Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul. Tenho dito, vocês também precisam tomar as mesmas atitudes que nós no Brasil tomamos. Tenho dito isso no fórum do G20, onde participo com o ministro da Agricultura também, dizendo e colocando nas nossas declarações de que esse é o futuro, esse é o caminho. eu quero que no futuro o mundo reconheça a agricultura e a pecuária brasileira como alguma coisa diferente, muito melhor do que aqueles que os outros fazem e que se não nos puder pagar algo mais por isso, que nos dê no mínimo, no mínimo a preferência de mercado para que a gente possa vender. Acho que esse é o ponto que nós estamos discutindo muito no Ministério da Agricultura e também nós, dentro desse panorama, nós já não discutimos mais qualidade de carne brasileira. Nós já não discutimos mais. Isso era um assunto vencido e, infelizmente, aqui já, como foi relatado por muitos, nós tivemos um problema. E não estou aqui a reclamar da ação da Polícia Federal, mas sim a forma como ela foi comunicada, já tive várias oportunidades de dizer isso, a forma da comunicação foi muito ruim e vocês imaginem se nós, brasileiros, somos grandes importadores de uma determinada proteína e, num belo dia, aparecem os nossos jornais, nos jornais do país de origem, difamando, falando que tudo que está sendo vendido está errado, que não presta. O que nós, governo brasileiro, temos que fazer? Imediatamente, imediatamente, suspender a importação. Foi o que os países, nossos amigos, nossos clientes, mais de 150 países, tomaram a decisão imediatamente de dizer, opa, eu quero entender o que está acontecendo aí. E, nesse momento, com a liderança do presidente Michel Temer, isso aconteceu numa sexta-feira, no sábado, conversamos bastante, buscamos as argumentações, no domingo, já fizemos reuniões e, a partir daquele momento, numa coordenação muito grande de governo, poucos, poucos têm lembrança de alguma coisa tão coordenada e tão coesa, tão deixada de lado as vaidades pessoais de determinados grupos ou de diplomatas ou de outros ministros e todo mundo pegar junto, porque todo mundo entendia que aquele momento era um momento extremamente difícil para o Brasil. Porque suspender a importação para ouvir o que aconteceu é uma coisa e suspender as importações definitivas é outra coisa completamente diferente que iria nos trazer prejuízos incalculáveis. Eu não saberia dizer qual é o tamanho do prejuízo, porque, se a gente pega uma cadeia de bovinos, a gente sabe, o boi no pasto não tem problema, ele só vai engordar, pode faltar dinheiro para o produtor, mas dá para segurar. Agora, quando você vai para uma cadeia de avicultura, por exemplo, como é que você faz? Tem o dia para o pintinho, tem o dia para botar o ovo, o dia para nascer o pintinho, o dia para alojar, 40 dias depois, ou 45 dias depois, sai da granja, vai no frigorífico, abatido, desossado, preparado, câmara fria, nem uma semana depois, navio. Como você trabalha com um negócio desse? Então, nós passamos muito perto de um desastre gigante nessa área. Mas, como eu dizia, a ação, então, do governo e a ação do Ministério da Agricultura, dos nossos técnicos, aqui, como já falei, do Dilson, do Rangel, com o seu time, todos nós, pegamos todo mundo junto, o Coronel Novak, que é meu chefe de gabinete, falamos aqui, só temos uma saída, a saída é a transparência, a rapidez na informação. Isso que nós fizemos, isso nós fizemos. E é importante dizer também, o Brasil, nas suas exportações, nós não somos um, algo isolado, nós não somos sozinhos no mundo e nem somos uma ilha. Quando nós vendemos alguma coisa para a Europa, para a China, para a Índia, para qualquer lugar, do outro lado, tem um sistema correspondente que olha o que nós fizemos e atesta o que nós fizemos e diz, ok, está correto, vocês podem entrar com essa mercadoria no país. Então, a partir do momento que as explicações começaram a chegar, nós conseguimos desbloquear e fomos trabalhando e hoje temos menos de 10 países com mercados muito pequenos que ainda esperam algumas outras informações. Mas essa parte, ela passou, eu estou fazendo algumas viagens, também as associações estão fazendo, agora, num segundo momento, para tentar não deixar que o mercado fique contaminado com a imagem que ficou do passado. Uma coisa é os governos permitirem que a gente vende através dos sistemas que estão aí implementados. A outra coisa é saber agora se a dona de casa num determinado país, se o importador, se o distribuidor, se o supermercado, se a dona de casa, enfim, se eles lá na ponta estão dispostos ainda a comprarem um produto brasileiro. Como eu dizia antes, nós não discutimos qualidade de carne, nós não discutimos nada, porque isso era uma etapa vencida, um negócio construído há mais de 30, 40 anos pelos pecuaristas, pelos agricultores, por todos aqueles que se envolvem. Enfim, nós temos aí pela frente um trabalho bastante grande para fazer ainda e para finalizar, eu vou dizer o seguinte, nós vamos ter agora, nos próximos dias, estamos definindo o plano Safra, é um assunto que ainda precisa ser definido internamente dentro do governo, mas o governo, e eu já conversei com o presidente Michel Temer a respeito disso, conversei com o ministro Meirelles, de dizer que nós temos que preservar a renda do produtor agrícola pecuário brasileiro. É bom produzir muito, é bom ter altas produtividades, mas sem renda não tem agricultura, sem renda não tem pecuarista, sem renda não tem agronegócio. Então, às vezes, a gente sai, já saiu de, eu quando produzia 40 sacos sódio por hectare na década de 80, 90, eu ganhava mais dinheiro, sobrava mais dinheiro para mim, líquido, do que hoje que eu produzo 60 sacos por hectare. Os pecuaristas, eu lembro-me muito bem, um primo meu já falecido, ele tinha 250 alqueires de terra lá no Paraná, tinha o gado em cima e vivia ele, três filhos, a família, viajava permanente, sempre para a Europa, tinha um padrão de vida excepcional. Hoje, com 200 alqueires de terra, se o cara não for para dentro da fazenda dele e cuidar, e gerir, e ele ser o chefe daquele negócio, ele não vai conseguir tocar a vida dele. Então, nós temos que cuidar é da renda do produtor, porque a continuidade de tudo isso depende se tem dinheiro. Se tem dinheiro, eu estou entusiasmado para fazê-lo, se não tem, não tem entusiasmo para você continuar as coisas. E a agricultura, a agricultura é uma indústria de céu aberto com altíssimos riscos, altíssimos riscos. Eu, pessoalmente, já tive, já bati fotografia de alguma lavoura, dentro da lavoura, falei assim, ok, 60, 70 sacos de soja por hectare, algodão, 300 arrobas aqui, está pronto para colher. Começa a chover, uma semana não para de chover, e simplesmente você vai lá recolher, tinha 30, 40 sacos, colhe 200 arrobas por hectare, quer dizer, tudo aquilo que você programou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você esperou, foi embora, porque eu não tenho como cobrir uma lavoura, não tem lona para isso. Então, defendo aqui, no plano safra que nós estamos discutindo, é isso, preserve a renda do produtor. Caso contrário, esse grande impulso, essa grande contribuição que a agricultura, pecuária, o agronegócio, deu para o Brasil nos últimos anos, fará falta para os ajustes que nós temos que fazer na economia brasileira, que virá através das reformas que estão sendo propostas pelo presidente Temer. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos empresários, dos agricultores, e o Paulo Piau já falou aqui também, nós não podemos nos esconder. Nós sabemos que é necessário fazer as reformas, que nós não temos futuro sem as reformas. Aliás, sem reforma, a gente sabe qual é o nosso futuro, é quebrar. É um país sem viabilidade econômica, com juros altíssimos, com inflação alta, com descontrole absoluto da economia. Se quisermos ter um país minimamente programado, minimamente saber aonde nós queremos ir, temos que fazer as reformas. E aí não temos que nos esconder, nós temos que nos expor, apoiar o presidente, apoiar a política que está sendo feita, porque ela não é uma política inventada, só porque a plataforma política do presidente Temer é diferente ou a ideologia é diferente. Não, aqui não se trata de ideologia, se trata da prática, se trata daquilo que se não for feito, todos nós pagaremos um preço extremamente caro no futuro. Eu, eu cresci ouvindo do meu pai que isso aqui era o país do futuro e acho que o meu pai ouviu do pai dele também. E eu já disse isso para o meu filho e os meus filhos já têm filhos e estão dizendo para os meus netos que esse aqui é o país do futuro. eu acho que chegou a hora de a gente construir realmente o Brasil do presente, um Brasil forte, com coragem de fazer as mudanças que têm que ser feitas, independente dos grupos que não querem, independente dos grupos que não querem. Se nós temos a maioria, e aqui temos os parlamentares, temos a maioria no Congresso Nacional legitimamente eleitos para fazerem as mudanças, propostas ou não aceitá-las, mas nós temos toda a tranquilidade para fazer e eu quero aqui agradecer aos deputados federais aqui presentes, o Odelmo, ao Marcos Montes e também ao Domingos, porque ser parlamentar não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. A política está muito renegada. A generalização é uma confusão muito grande, não interessa a ninguém, mas na hora das mudanças, na hora do voto, na hora da responsabilidade, são os senhores parlamentares que estão lá para ajudar e fazer. na primeira crise que aconteceu aqui em Uberaba, na primeira crise que acontece na agricultura, na pecuária, na primeira intervenção que tem que fazer, os senhores correm todos, correm todos atrás dos parlamentares, porque é lá no Congresso, lá é o campo que tem que ser decidido, como nós vamos decidir a questão do Fundo Rural. Sem política também não tem democracia, sem política também não tem futuro. Parabéns Uberaba, parabéns pelos 83 anos de exposição e espero que vocês tenham ótimas comercializações, serão mais de 1.800 animais que entrarão em julgamento e espero que vocês possam contribuir muito com a economia brasileira como vieram fazendo até hoje. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.